O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou que os Estados Unidos negou o sobrevó do avião onde viaja a China, passando pelo Porto Rico, e qualificou a decisão como sabotagem das relações entre a China e a Venezuela. Após a denúncia da Venezuela, Estados Unidos da América informou com várias horas de atraso que o avião venezuelano tinha autorização. A declaração foi desmentida pelo encarregado de negócios venezuelano em Washington, Calixto Ortega, quem também informou que tem provas presas da negativa do país do norte e confirmou que Maduro assistirá à Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque na próxima semana. Enquanto o México luta por se recuperar dos danos causados pelas tormentas tropicais Ingrid e Manuel, que já causaram mais de 100 mortes, o país se prepara para a chegada de uma nova tormenta, de R. A falta de suministros e os altos preços são algumas das consequências dos fenômenos naturais. A Síria entregou a primeira lista de seu arsenal químico perante a organização para a proibição de armas químicas. Por outra parte, os Estados Unidos da América continuam com a insistência de que a ação militar deve continuar sob a mesa.